Era ele que iria a casas, onde antes só via chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo varia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, perguendo uma casa livre, adiante de um apartamento, além de uma igreja, à frente de um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, a mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção ao constatar assombrado que tudo, tudo naquela mesa, era ele quem não fazia. Ele, garrafa, prato, facão. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara um mundo novo, um mundo nascia de que sequer suspeitava. Operário, emocionado, olhou a sua própria mão, a sua rude mão de operário, de operário em construção. E olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro dessa compreensão, desse instante solitário, que tal a sua construção? Cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a sua profissão, O operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu, que a todos admiravam. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que antes não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão. Que a sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que seu macacão de zoarte era o terno do patrão. Que o casé, onde morava, era a mansão do patrão. Que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. Que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E ele se fez forte na sua resolução. Mas como era de se esperar as bocas da delação, começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Ora, convençam-no do contrário. Disse ele sobre o operário. Ao dizer isso, ele sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação. E sofreu, por destinado, a sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido. Teve o seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo válido. De sorte que foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe essa declaração. Eu dartei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares. E ainda mais se abandonares, o que faz você dizer não. Disse que ficou fitando o operário, que olhava, que repetia. Mas o que via o operário, o patrão, jamais veria. O operário via as casas. E dentro das estruturas via coisas. Objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse, não. Loucura! Gritou o patrão. Não vejo o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se no dentro do seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo e solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Os seus irmãos que morreram. Por outros que viveram. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão. De um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera. Em operário construído. Um operário em construção. Aplausos. 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 Aplausos.